Música Durante dois meses, autoridades e moradores de 29 cidades pertencentes à Bacia do Paraná 3 realizaram ações de proteção ao meio ambiente, visando a melhoria da qualidade de vida de todos nós. O programa Encontro os Caminhos Cabe foi idealizado pela Itaipu Binacional como parte das comemorações do Mês do Meio Ambiente e todo o trabalho desenvolvido será apresentado na próxima edição do Encontro Cultivando Água Boa. Mas hoje aqui no Caminhos do Oeste nós vamos mostrar um resumo de tudo o que foi feito nos últimos 60 dias. Acompanhe. Música Primeira vez que você vende a pessoa fica meio assim, aí quando leva o produto que ele volta outro dia, ele já fala, mas que produto é esse? O que acontece que não estraga, aguenta mais no guardado? A gente trabalha com o que principalmente dentro da propriedade a gente pode obter. Como por exemplo, uma propriedade como essa que nós estamos aqui, a gente aproveita o resíduo de uma atividade e utiliza na outra, como por exemplo o esterco de gado. Então a gente, a partir do esterco de gado, a gente multiplica ele de uma forma de compostagem, com palhadas dentro de outras coisas e utiliza ele como fertilizante, como adubo para as plantas. Antigamente a mentalidade da gente era, principalmente a palha, essas coisas, tudo queimado. E remover o solo, era passar trator, era deixar o solo vermelho. Hoje não, a gente trabalha, usa tudo quanto é tipo de folha e também não está removendo o solo. Você planta quase tipo a hortaliça num plantio direto já em cima do canteiro. Se não houvesse esse programa Cultivando Água Boa, a Itaipu, com essa vontade de desenvolver algo que beneficie a comunidade diretamente ou indiretamente, com certeza a gente não teria hoje uma realidade que a gente encontra, por exemplo, dentro do município de Mundo Novo. Trabalho que exige esforço. Nós, quando encontramos aqui no início do trabalho, inclusive comunidade com subnutrição, e hoje vê essa vitalidade das comunidades, em média com seis filhos, todos com escola bilingue, com área de saúde estruturada, com artesanato e produzindo alimentos, produzindo também para a sua subsistência e sem perder o seu sentido de viver, o seu ser guarani, isso tudo para nós é um momento que eu acho que engrandece não só a região, mas engrandece o próprio Brasil. O convênio do Itaipu começou ano 2000, em parceria junto com o município, e essa parceria vem trazendo melhoria da qualidade de vida para a nossa população, da família indígena. Além de você transmitir alegria, expande bastante também o círculo de amizade, os horizontes se abrem, porque a música abre fronteiras, resgata a minha infância, o lugar onde eu nasci, e é um privilégio que Deus nos presenteia, é muito bom tocar viola e cantar para os amigos. A nossa famosa viola é de origem portuguesa, alguns pesquisadores dizem que este instrumento foi criado por volta do ano de 1350, como uma adaptação do violino. A viola caipira, como também é conhecida, possui 10 cordas, olhando assim até que não parece ser tão difícil, ou melhor, para mim é assim, mas para o seu Alberto não, vai lá seu Alberto. Ele já toca viola há mais de 50 anos, e sempre que pode se reúne com os amigos, para não deixar a tradição se apagar com o tempo. É uma maneira de conservar as raízes, as nossas raízes, porque o Brasil começou, era sertão. Tem muita gente nova vindo aí, muito boa, com o dão que Deus deu mesmo da viola, de resgatar as raízes, as tradições. A gente começou a fazer esse trabalho de conscientização e foi pedindo para os alunos, que já são também usuários desse ambiente no momento de lazer, que então também tomassem cuidado e quando trouxessem outros amigos que talvez não tenham essa oportunidade, que fosse também já fazendo o papel de conscientização. Eu sinto uma tristeza por saber que existem pessoas que ainda têm a capacidade de jogar o lixo e não ficar com a consciência pesada. Se tem gente que tem consciência de jogar o lixo, então tem que ter gente para poder cuidar. Eu tenho em torno de 34 espécies de plantas medicinais aqui e o secador é energia solar e energia elétrica e eu trabalho mais a solar. Professora, como a visita na fazenda de Dona Guilmar pode nos ajudar nos estudos em sala de aula? A gente aqui pode vivenciar na prática tudo o que a gente vê em sala de aula, na teoria. Aqui a gente vê a situação na prática, como o agricultor enfrenta todos os problemas que existem na propriedade. E aqui a gente então se visualiza na posição do agricultor. O córrego Brasília, da primeira vez que a gente viu, ele já era bem poluído, já tinha bastante lixo. Só que agora nessa saída de campo de hoje, a gente percebeu que está muito pior. Está com muito mais entulho, tanto dentro como em torno do córrego. A ideia inicial surge do diálogo entre a professora Fabiola e eu, onde ela tinha necessidade de mostrar para os alunos o que era uma bacia hidrográfica e eu, paralelo a isso, queria mostrar para os alunos que o conhecimento da química estaria associado com a geografia também e ao mesmo tempo incorporar a parte da biologia. Meu nome é José Negrini, vim aqui para Ouro Verde no ano de 1970 e o meu serviço então seria funileiro, consertar as coisas, consertar taxas, essas coiseiras todas. E a gente foi adquirindo essas coisas. E esse rádio aqui, acho que ele tem mais de 50 anos. Até mais de 50 anos. E bom, férias de passar roupa, que eu usava com brasa. Essa moringa aqui eu comprei no negociante, que no Ouro Verde, por nome de Jair Rosa, a gente usava água, tudo. Esse tacho é de Joaquim Borges, veio de Minas Gerais. Em mais de 40 anos, o seu José conseguiu reunir muita coisa. Ele é um dos mais de 30 pioneiros de Ouro Verde do Oeste que se reuniram para resgatar as histórias do município. Nós temos uma área que nós fazemos as comparações, professores. Aonde nós estamos mostrando para o produtor a viabilidade de implantação de outra cultura. Então nós vamos somando com essa diversidade de culturas que nós temos no centro de pesquisa para vocês verem aquilo que eu disse. Durante praticamente 10 meses do ano, ele vai ter renda. Todo mês ele vai ter renda. O Centro Avançado de Pesquisa existe há mais de 10 anos. O CAPES tenta demonstrar aos pequenos agricultores, através das pesquisas aqui desenvolvidas, que a diversificação de cultura pode ser uma fonte mais rentável no final do mês. Hoje a atividade aqui é diferente. As crianças estão aprendendo sobre os projetos desenvolvidos pelo Centro de Pesquisa para depois levar um pouco de conhecimento para casa. A pouca idade da Bruna não significa que ela não entenda os problemas vividos pelo pai na propriedade em que a família vive. A plantação de vergamota é o que dá mais prejuízo. A gente tenta plantar lá e nunca dá certo por causa dos bichos. E daí agora não tem mais lá, só compra no mercado mesmo. Agora ela já sabe que a solução é trabalhar também com o cultivo de outros produtos. E quando chegar em casa... Eu vou falar tudo para ele. O esporte ao ar livre, você pode até optar pelos fatores assim, se você quer ser mais aventureiro, ir para a trilha, se você gosta mais de estradão, você pode ir nas estradas de interior, se você gosta de asfalto. O ciclismo, a vantagem dele é que você pode escolher. Hoje, pedalar, não só no Brasil, no mundo inteiro, é uma demonstração de qualidade de vida, de vontade de viver melhor. Seja no campo, na cidade ou na aldeia indígena, nos rios ou nos aterros sanitários. Crianças, jovens, idosos, todos e em todos os lugares, na busca por um mundo melhor. Uma luta que não se pode parar jamais. Recuperar nascentes, incentivar a agricultura orgânica, recolher lixos eletrônicos, são algumas das ações que dão suporte a essa luta diária. E quem ganha ao final somos todos nós, os responsáveis por essas boas práticas ambientais. O nosso perfeito! É, realmente foram muitos trabalhos realizados, não é mesmo? E quem quiser conferir mais detalhes, é só entrar no site www.encontrosecaminhoscabe.com.br ou na página no Facebook. Lá fotos e notícias estão sendo atualizadas todos os dias. Após o comercial, uma receita de sopa espanhola. Eu volto rapidinho, até já! Tchau! Tchau!